E o Ministério da Justiça e Segurança Pública encerrou nesta terça-feira a Operação Resguardo 2, de combate à violência contra a mulher, com a prisão de mais de 3.900 pessoas. A ação também atendeu 37 mil mulheres vítimas de violência. Foram 3.900 agressores presos em 30 dias de ação, numa parceria com o Ministério da Mulher, da Família e dos Direitos Humanos, que disponibiliza os canais Ligue 100 e o Disque 180, mais de 37 mil mulheres vítimas de violência foram atendidas. O trabalho foi desenvolvido pelas polícias civis de todos os estados e do Distrito Federal. Segundo o Ministério da Justiça e Segurança Pública, a ação foi possível graças a investimentos em capacitação e qualificação de agentes que atuam no atendimento às mulheres em situação de violência doméstica.